E aí galera do Youtube Essa videoaula é ensinando como baixar e instalar Dragon Ball Z Mugen Editor 2012 Essa videoaula aqui que eu vou fazer foi um carinha que pediu Deixa eu botar em pause e redirecionar logo no vídeo pra mostrar pra vocês Pronto Vou mostrar o carinha que pediu aqui Foi esse carinha aqui ó Foi nesse meu vídeo aqui ensinando como baixar Naruto vs Dragon Ball Faz um como baixar Dragon Ball Z Mugen Editor 2012 Pronto Agora vamos voltar ao vídeo ó Aqui eu baixei E agora vou Você vai vir aqui ó no site Quad Child Ou For Child A mesma coisa Quad Child Ao que você precisar de uma conta né todo mundo sabe Todo mundo conhece o site Você vai vir aqui ó e baixa Pronto Depois se você tiver baixado Vai vir esse Esse Livrinho aqui O IHAR Você vai vir aqui no botão direito e clicar extrair aqui Vai demorar um pouco Então eu vou dar uma pausa e quando acabar eu volto Voltando galera Vocês já estão vendo aqui ó Já está acabando 98% 99% E 100% Pronto Aqui ó Você dá dois cliques aqui Abre Deixa eu abrir aqui pra você ver Vai aparecer isso aqui galera Pronto Pronto Depois disso você só vai Você abre Você abre Executa como administrador Como você quiser Não vai dar nenhum erro Vou abrir aqui Amo Game Não está respondendo porque eu estou gravando mas vai responder Eu não jogo muito bem sabe Porque eu Porque Chega Dragon Ball Mas eu gosto de Dragon Ball Pronto Você vai vir aqui ó Você vai lá embaixo Vai em opção Vai em IPUT CONFIGUI Você aperta X Aperta F1 F1 E aqui você escolhe seu controle Eu vou escolher W S A E Eu escolhi isso Pronto Você boda Boda Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Bota pro lado Bota pro lado Bota pro lado Bota Mostra Mostra Não jogo muito bem sabe Precisa jogar só um pouquinho Eu não jogo muito bem Vou mostrar Só a demonstração para acabar esse vídeo ali e colocar logo no Youtube. Eu coloco o uso que esse pessoal é muito pequeno. Muito legal né pessoal, eu vou acabar esse vídeo aqui, inscreva-se no canal e falou. Dá um joinha e pode pedir qualquer um, pode pedir qualquer um vídeo buguei, ou tal que eu faço para vocês, falou.